O encontro está animadíssimo. Estão aqui os maiores filmes da literatura brasileira. Existem dois níveis de debate. Os debates que estão acontecendo dentro das salas, os debates que se continuam com escritores e com o público depois que as mesas terminam. Eu participei de uma mesa que iria discutir os impasses da editoração no Brasil. E uma mesa bastante animada, polêmica. É um espaço para se falar de literatura, se falar de crítica, se falar de mercado e se falar da situação da literatura no Brasil no momento, dos escritores terem voz, direitos de falar e ter público.